Olá meus queridos, o Estúdio do Navitar hoje vai trazer para vocês cavalos. Vamos desenhar um cavalo? E que tal observar esses animais maravilhosos bem de perto? Então, vem comigo que a gente vai fazer essa observação primeiro antes da aula. Vamos observar esses cavalos maravilhosos, vendo o movimento dos cavalos, a cabeça do cavalo, essa gigantesca criatura maravilhosa, perfeita. Mas antes, observa mais um pouco. Então, para desenhar nosso cavalo, eu usei, como sempre, uma tampinha, um retângulo, e eu fiz um esquema no sulfite, passei para cá, olhando o arco da cabeça, ó. Isso aqui é só como base inicial, tá? Aqui, eu vou fazer só um começo de perna. Eu vou mais fixar, dessa vez, o corpo do cavalo e a cabeça. Olhando lá na minha referência, eu fiz aqui, mais ou menos, né, o esboço do cavalo, ó. Só que aqui, eu já percebi que tá grande. Então, eu vou dar uma diminuída aqui, ó. E isso aqui, já fica como o rabo do cavalo, tá? Essa parte aqui. Então, me segue aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. No início, parece que não vai dar certo, mas a gente vai colocando as coisas, vai medindo os espaços, e a gente vai vendo que dá. Aqui, por exemplo, eu vou ter que acertar de novo. Então, é assim que vai, né? A gente vai colocando daqui a pouco o cor, e eu gosto da crina. Essa aqui, a crina tá penteada, né, mas eu vou jogar uma crina dele pra cá. Vamos lá. Agora, eu vou usar meus lápis de cor da Stadler, pra dar uma corzinha no cavalo, tá? Então, eu vou usar meus tons de marrom. Misturar preto, até um pouquinho de branco. Em alguns lugares, a gente vai precisar usar. Aranjado. Então, vamos aí pra pintura. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E você consegue fazer o seu cavalinho. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.